E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é a Dias e já se mais uma vez pelo canal Splash Games X, trazendo mais um capítulo de Thousand Arms, onde eu finalmente, sabe? Depois de falar com praticamente quase todo mundo da cidade, só os caras ali em volta dos barquinhos, finalmente apareceu esse velho no bar e é ele quem vai nos levar a Longwood, que na verdade Longwood fica aqui dentro, eu estive jogando um pouco procurando Longwood no World Map, enfim, eu estive jogando um pouco para descobrir o que eu tinha que fazer e eu achei esse velho aqui no bar, vamos ver o que ele tem a dizer agora. Uma relíquia na ilha vulcânica, a cidade no topo, hahaha, eu conheço tudo, mas eu não direi a você de graça, você tem que me vencer num campeonato de drink flamejante primeiro, alguma coisa assim. Garçom, ok, eu estou lhe avisando, não faça isso, ele só quer fazer você de trouxa. Musa, haha, opção A, que tipo de campeonato é este? Opção B, opção B, Musa, tome conta disso. Musa, pode trazer, baby. Quando eu estava em Chutran, eu conheci um cara, eu conheci um cara com estômago de ferro, alguma coisa assim, eu era o cara do estômago de ferro. De nenhuma forma eu vou perder para esse velhote. Isso vai ser engraçado. Eu acho. Este é um velho durão. Musa falando. Velho, hahaha, você não é mal também, garoto. Você é... Mas você ainda tem muito o que aprender. Você não pode ser considerado um verdadeiro chili drinker, ou seja, um beberrão. Até o seu sangue começar a borbulhar, alguma coisa assim. Gente, vocês vão beber até quando? Olha isso. Quatro copos. O cara está vermelho, mano. Olha. O céu está girando e girando. E a noite está chegando. O céu caiu. Ei, velho. Você está bem? Me diga sobre a cidade que está... Que está depois do portão, que nós não conseguimos passar. Ah, eu estou ficando velho. Langwood é o nome da cidade... É o nome da cidade no topo, depois do portão. As pessoas lá são conhecidas por serem piratas. É por isso que todo mundo tem medo deles. Se alguém pode ir para a ilha vulcânica, são eles. Eles não acreditam em intrusos. Além... Vovô! Meu homem, não morra agora! O céu está dormindo, velho. Sou Dino. Ele está... O céu é para eles estarem dormindo, musa. Sério? Garçom, não se preocupe. Isso acontece o tempo todo. Ele de vez em quando acorda em casa. Acorda e vai para casa. Eu estou com um bebê rão dentro de mim. Olha o negócio. Nossa, isso é uma caverna. Espera aí. Deixa eu fazer um pequeno... Um pequeno rio aqui. Deixar tudo cheio. Que aí eu vou... Que aí eu vou... Eles são piratas. Eles são não sei o que. Eles são não sei o que. Blá 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 blá. E aí? A gente não vai fazer nada? Vamos direto lá então. Vamos bater na portinha e falar... Piratas! Eu estou aqui. Abram a porta. Uou! Niggas! Gatekeeper. Quem são vocês, pessoas? Eu não posso deixar você... Não posso deixar ninguém passar. Voltem para onde vocês vieram. Nossa! O que você quer? Inimigos não são bem-vindos aqui. Nossa! A pessoa é chata da fulano. Tá e agora gente? Como é que eu vou passar nesse lugar? Como é que eu vou entrar? Hum... Isso é mais um trabalho para os meus informas. Para os meus informantes. E aí você? Eu abri o portão. E agora? Como é que eu entro? O que? Não, velho. Agora a gente tem que achar o cara que roubou a espada desse maluco. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Oxi. Fala você comigo. Tá, isso eu já sei. E você? Essa pessoa é de Langwood. O tal da pessoa que roubou a espada do cara está do lado de fora da cidade. Beleza, vamos lá. Chicken! 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 Pupá! 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 Isso aqui eu tenho que conviver. Ah, eu tenho que cumprimentar a galinha, sabe? Lá vem o trabalho do... Musa, o quê? Eu sinto alguma coisa. Ah, minha filha, eu já estou sentindo um monte de coisa. Ah, isto é o misterioso guerreiro. B, não se preocupe com isso. Vamos lá. Ah. What the fuck is that music? Guerreiro misterioso, pare onde vocês estão. Ninguém passa antes de lutar comigo. Sem lutar comigo. Sodina, esse deve ser o guerreiro que as pessoas estão falando. O que nós vamos fazer mais? É verdade que você sabe sobre Langwood? Guerreiro misterioso. O quê? Isto não é da sua conta. Mais. É o seu... É o seu machado contra a minha espada. Se eu ganhar, você vai me contar tudo que sabe sobre Langwood. Nossa, está me dando homem, bicha. Ah, guerreiro misterioso. Tá, está certo. Sua espada não tem... Não é palha para a minha força. Mas o que você disse? Você ainda não viu um... Não sei o que é isso. Da minha espada ainda. Espere mais. Deixe a mim, o famoso guerreiro musa, cuidar disso. Guerreiro misterioso. O que tem... Qual o problema dele? Ele é tão... Gung Ho. Ah, está bem. Eu não... Eu não ligo. Eu vou ganhar de vocês dois... Da mesma forma. Ganharia de vocês dois da mesma forma. Musa. Nossa. Esse foi um belo golpe. Se fosse outra espada... Não ter... Estaria quebrado em dois. Tá, gente. A luta é assim mesmo? Ficou muito estranho. Musa. Ah, está bem. Lavou eu ou nada. Twister Blade. O que? O que? O que? Ah, não. Você está o tempo todo com a sordida atrás. Você não ficou azul. Mas o que você tem que ficar agora? Tá, é uma mina. E? Guerreira misteriosa... Ou... Guerreira misteriosa. Haha, você não é mal. Eu... Eu... Eu ultimamente não conheci alguém que poderia resistir aos meus ataques fortes. Meus fortes ataques. Guerreira misteriosa. Tem sido um bom tempo desde que eu... Eu esperei por isso. Vamos lá. Vamos lutar. Guerreira misteriosa. O que? O que está... O que? Qual o problema? É, até eu estou me casgando. Tudina. Musa está paralisado de novo. Guerreira misteriosa. O que? Ele não pode lutar comigo porque eu sou uma mulher? Ah, que pena. Quebrou a espada dele. Ah, guerreira misteriosa. Cadê a sua confiança agora, hein? Pra onde sua confiança... Confiança foi, hein? Eu acho que eu sou mais forte do que você, afinal de contas. Hahaha. Ah, ele está parado. Guerreira misteriosa. Olha, game over. Nem pense em me desafiar, garoto. Você só irá se machucar. Mais. Ah, é? Vamos ver, então. Guerreira misteriosa. Eu vou quebrar o seu pescoço... Ao invés da sua espada, punk. Olha, eu vou gravar essa luta, eu vou deixar, não vou não confortar. Porque eu acho que isso vai ser muito interessante. Hmm, ataque. Nossa, tô se desempregando. Ainda bem que eu enchi meu sangue, né? Olha. Ah, tá aqui. Ai! Morte o meridão! 31, 31. Ha! Estético. Mano, um ataque de quarenta e cê tá tirando... Trinta e tristola. Chups! Nossa, você é uma recarregada aí, filha, porque senão eu vou morrer aqui. Não sei se você percebeu, mas você não luta sozinha. Uuuuuh, em sua cara, b**ch, em sua cara! Surprisa, m****, você vai desviar. Uuuuh, sete e cinco, eu quero ver agora. Uuuuh, b**ch! Agora ele andou. Tá nervoso por que, meu filho? Você sabe que quem tá apanhando sou eu? Poxa, tá louco Nossa, defende Ai, ai Me escuro, me escuro Woo! Ha! In your face Action Mano O sangue dessa mina é infinita? Vou ficar aqui ras da vida? Pô, eu já bati um tanto nela OLHA ISSO! Top Pô, eu já vou até querer atacar de novo, velho Música Ohhhh! Finalmente! Ahhhh A magia tem sangue afinal Uau! O MICE é um grande espírito blacksmith. Mesmo seu poder não pode romper a sua espada. Por favor, dê-me a sua espada. O que você disse? Eu sou Wina, filha do chefe de Langwood. Quando meu velho e eu lutamos, eu acidentemente quebrei a espada favorita dele. Ele está muito zangado. Eu não posso voltar para casa enquanto eu não repará-la. E eu sei que eu não posso consertá-la. Mas eu estou tentando... Ah, substituí-la. Eu lutei com todas as pessoas que eu encontrei para testar as espadas deles. Mas todos foram um desastre. Eu não conheci você. Por favor, eu farei qualquer coisa em exchange com a sua espada. Apenas diga. Eu estou desculpa, mas eu não posso te dar a minha espada. Eu posso fixar a sua espada se você quiser. Mas... Me desculpa, eu não posso te dar a minha espada. Mas eu posso consertar a sua espada se você quiser. Ah, sério? Mais. Opção A. Espada do papai, né? Eu farei isso. Opção B. Que tal o encontro, então? Você realmente vai fixar a sua espada para mim? Você realmente pode consertar essa espada para mim? Claro. Eu sei como é ter problemas em casa, então... Isso é legal, Mais. Mais, eu estou orgulhosa de você. Sou Dina. Isso é tão legal, Mais. Estou orgulhosa de você. Ou seja, eu não tenho encontro com a outra, mas em compensação estou ganhando pontos com a que está do meu lado, né? Entendi, entendi. Dina, eu tenho sorte. Dina não tem tradução, né, gente? Por favor, né? Nossa, como eu sou um sortudo. Mais é um velhão muito profissional. Se você deixar ele fazer o seu trabalho, é possível que ele seja uma espada melhor. É um... É um... É um talentoso blacksmith. Se você deixar ele fazer o trabalho dele, é possível que ela se torne uma espada melhor. Vamos lá, então. Eu vou esperar você em frente das portões de Lengud. Vamos lá, então. Eu esperarei você em frente aos portões de Lengud. Tá aí a espada, gente. Não vai consertar? Musa, sério que você vai ficar aí o resto da vida? Miles. Come on. Vamos lá, Musa. Ou talvez seja melhor simplesmente arrastá-lo. Ah! 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 Mano, que coisa atosa que ele é isso! Ah! 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 Bom, e é com... Com esse Musa. Já deu muito do tempo do vídeo. Eu sinto muito. Ah! Mas é com esse Musa. Meio que... Arrastando. Né? Que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando da série. Ah! E é isso aí. Vamos tentar consertar a espada do pai da Winner. E vamos entrar em Lengud. Ver se vocês conseguem levar a gente pra essas Ilhas Vulcânicas. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Até mais e até a próxima. Fui! Tchau!